O que que é isso aqui? Compilado de animações do Sem Menzinho, parte 2. Meu Deus do céu. O cara tava na frente dele e ele chegou, velho. Eu vi, só que eu sabia. Aquilo ali... Aquilo ali chama as frego, velho. Primeiro a morrer, ó. É porque eu falei que tem um time chegando, aí o que que você fez? Você que tava do meu lado, foi embora. Eu não tô do seu lado, meu amigo, meu lindo. Só eu tô do seu lado. Eu não tava do seu lado, meu lindo. Você tava por cima e eu por baixo. Oxe! Mas ela é foda, né, velho? Que tudo do campeonato. De maluco. De maluco. Ô, capitão, o que é isso? Não. Se eu cair embaixo... Quem caiu em cima? Eu caí embaixo, meu filho. E por que você não subiu comigo pra pegar o bagulho? Você pegou, meu filho. Cala lá, não anda com o capitão. É isso. Satisfação. Semenzinho, o terror do Racaju. Olá. Olá. Olá, terror do Aracaju. Olá, todo o povo. Do mozinho. Mas ela fez live do Flamengo no Mundial e quitou quando tava 3x1 pro áudio. Aí que não pode, velho. Há quatro coisas misteriosas que eu não consigo entender. Águia voando no céu. As cobras arrastando nas pés dos navios. Que encontro o seu caminho no mar. O amor entre o homem e a mulher. Que isso, velho? É isso. Artor, você tá bom? Satisfação. Uhum. O Eric Rodrigues. Você tá beleza? Olá. Vitor. Poético. O cara chegou poetizando aí já, né? Joãocito. Tudo beleza? Nós tamo vendo aí, ó. Se nós perdeu, todo o insucesso é seu. Você é o capitão. Você tem que carregar o time nas costas, meu amigo. Ele não calabou com um segundo. Olha lá. Ainda tá reclamando. Não anda pro time. Ainda tá reclamando. Ué, eu tô aqui não faço os cabos aqui. Embaixado no espinhaço dele, meus amigos. Ora, vou ter que matar esse filhado. É pior do que eu vi dessa desgraça. Ei! Marzela, compre o capitão. Eu vou porra. Ele tá me xingando aí. Compre o capitão, papai. Tem que ser subordinado. Eu vou comprar um vante. Compre a porta o capitão. Compre o capitão. Compre o capitão. É melhor que o capitão. O vante é melhor que o capitão. Eu vou comprar um vante. Eu vou comprar um vante. Comprou o meu. Compre o capitão, Iná. Compre o capitão, Iná. Não tem como, velho. Não tem como. Muita loucura. Bironha, obrigado pelos sete meses. Tudo bom? Começando barredura de radar. E aí? Agora sou eu e você, meu gostoso. Isso, baby. Eu tenho que apanhar. Não sei por que porra eu faço isso. Parece que eu sou burro, né? Parece que não. Eu sou. Agora f*** ele vai bater. Vai, não. Porque ele é um b****. Vem cá, filho. Isso, isso, amigo. Isso, amiga. Não é pra dar bicuda, velho. Quantas vezes eu tô dizendo pra você não dá a b**** da bicuda? Mas como é que ele bater em mim que ele tava batendo pra frente? Não entendi, não. Obrigado aí. Filho de um a**** mentiroso do c******. Sai, caralho. Não dá, amigo. Os cabecudo batem. É todo mundo junto. Que que é isso? Esse áudio é da onde? É Dark Souls isso aqui? É loucura. Sai. Esse cara aqui, hein? Do mela ru? De mela bicha. Fudeu. Sai daí, c******. Rapaz, o bicho quando vem, ele só vem doido, velho. Que não é pra dar bicuda, filha de c******. Não já falei? Que não é pra dar bicuda? Agora sou eu e você, meu gostoso. Só sai, velho. Só sai. Só sai. Só sai. O bom que eu e o Fábio tá preso na jaula aqui. E os quadra do Alex aí. Do eu. E Alex teve seu vídeo de monetizar de novo. Olá. O Elon se assumiu seu maior fã no Vitu com o Zezinho Oi e Guitar Team. Aí é desmonetizado. Tá caralho. Meteu um musicão aqui, né? Boa. Eu não sei se eu sou o Fábio. Ei, ei, ei. O senhor Arturias aí, como vem? O Elon se assumiu seu maior fã. Seu maior fã no Vitu com o Zezinho. O Elon se assumiu seu maior fã no Vitu com o Zezinho. Não, não entendi não, senhor Arturias. Mas, sei lá. Zé! Tô bom. Ele é fã desse tipo de jogo aí, ó. Desse tipo de jogo nojento aí. O Zezinho é meu arqui-inimigo. Ele me odeia. Ele não é meu fã, não. Ele me odeia profundamente. Ei, piranqueiro. Você tá buscando o caralho, velho. I can't stop now. I've traveled so far. To change this lonely life. Mas não é possível isso aqui, não. Olha lá. O Vitu tá cantando e, de repente, uma propaganda do André Botticelli. Não é possível não. Que isso? Tá muito rápido o Google, velho. O Vito tem futuro, tá vendo aí? O Vito tem futuro, véi Pô, bastou cantar um pouquinho e já meteu o quê? Ingressos disponíveis pro show do tenor mais amado do mundo André Bocelli, véi Ó Caralho, vai ser em Belo Horizonte 17 de maio de 2024, olha aí Tá vendendo ingressa agora pra dia 17 de maio de 2024 17 de maio de 2024, a possibilidade da gente tá vivo é baixa Porque agora em setembro entra o gruço Acelera, meu Deus Ah, porra, menino Olha o que ele faz de novo O que que ele fez? Jogou pra usar a placa, não sei ele não Bora, 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 marca uma loja, vamos pegar a moto aqui, a moto aqui Vai cair o defunto Eita, pô, os camados do lado da gente Tá atrás de vocês aí, olha pra trás, Matheus não aberto Não, 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 não Meu Deus, Vito, já assisto mesmo Meu Deus, ele não consegue É impressionante como é Essa sequência, ela é comum Eu falar, tipo assim Alguma coisa E aí você já ouve um Puf, daquele sniper Nossa Tô ligado É um som que acompanha o outro É eu falar a merda e o Puf Do sniper Do COD Não, velho, não consegue Olha lá, mais um vindo Olha que horroroso Corre, Vito, entra na garagem Que que é isso? Vaza, vaza, vaza Que que é isso? Que que é isso? E tá você, filha É só entrar na delegacia Pra que que você pegou a moto Foi por um deles Cara, até a moto fica pausada, velho Com o negócio Até a moto ela fica pausada Com a chum, velho Mano É isso, The King Gosta do Nightmare dele Vai passando quinta-feira Vai passando quinta-feira Eu acho que a gente chegou Num limite Eu sempre acho Que a gente atingiu o limite Cara, você é surpreendente O seu nível de burrice Ele é... Ele tem que ser... Que isso, gente Isso tem que ser estudado Isso tem que ser estudado É igual a Amazônia Isso é uma terra inexplorada Cheia de mistérios Que a gente nunca sabe O que pode encontrar Olha isso Olha essa play Obrigado, capitão Você tem que tomar cuidado É pro pessoal do governo Não passar aí na sua casa Com a jaula E te levar embora É o Zanf O DT fazer a... Não precisa Você tem que fazer Formatar seu computador Desinstalar esse jogo Tão horroroso que você é Caralho, velho Eu era pior Eu era pior Hoje em dia Eu sou uma pessoa muito melhor E vocês não conseguem Reparar essa mudança Vocês não conseguem Me parabenizar Pela minha melhora Como pessoa, velho Sabe? Não tem nem como refutar, né? Beleza Era assim Que lógico Você jogou no cu dele Ele cagou de volta Eu nunca Desistirei De um gameplay Vitor Fernandes Vitor Fernandes Ei Alguém clipa por favor, velho Que time do caralho Esse dia foi foda, velho Zanfa Você tá na mesa do homem, Zanfa Na mesa dos homens Na mesa dos caras que jogam videogame Meu Deus do céu, velho Tem que ter jogabilidade Joga habilidade É agora, não Agora, é agora É agora Olha lá Olha lá Olha lá Não sei Vou tentar Se inscrever Zanfa, Zanfa Vamos jogar Zanfa, quando eu falo Vamos jogar Você tem que jogar Quem tá aí, ó Perdi E aí? Zanfa, o Zanfa Andando parecendo que tem a pôr de um cabide nas costas Não quer ter medo de um cabide Você tem que pular de uma ponta Ah, tomar no cu Meio metro azul Quanto não, velho Que fandeira Uma tatuagem de time Maloqueiragem Usa droga Cabide nas costas Você usa o gorro de papai noel, velho Todo mundo tá usando o gorro de papai noel agora Critique Todo mundo aqui Ah, tá usando Então bota o sino no cu e balança Filha da Vai com o cu por aí Fazendo É aí Não troca ideia não, porra Do nada, né, velho Olha isso Não melhorou 20kg Não melhorou Do nada, assim Olha aí Aí você vai falar que não melhorou Lógico que melhorou, velho Lógico que melhorou Paraíba Dá o papo Que ideia não Ah, meu Deus O cara é burro, mano Caralho, deu ruim, velho Esse dia É bom demais, velho Meu amigo Nossa vida Você tá na merda Eu nunca rezei tanto por um amigo Com meu irmão Caralho Rapaz, velho Se liga no PC indestrutível Esse aqui é o menor PC do mundo Que pode rodar até mesmo GTA V, velho Olha isso Caralho O melhor PC do mundo Que roda GTA V Pra que, caralho, você quer um computador minúsculo? Isso aqui Que roda bem, tá? O meu computador tá desligado, tá? Não tem motivo pra mentir pra ninguém, não Não tem motivo, não, né? Pra ganhar dinheiro, ninguém mente, né? Pra vender, ninguém mente, não Não tem motivo, não Por apenas 197 reais 197 reais Só o SSD já vale mais do que isso aqui Só as memórias Já vale mais do que isso aqui Ah, onde tá o rolo? Beleza, eu vou comprar Só que ele é indestrutível, né, velho Isso é que é o foda Porque se não fosse indestrutível Você compra, abre Sabe? Abre, tira o SSD E vende o SSD 200 reais Porra Eu não sei quanto tá valendo um i5, velho Eu não sei quanto tá valendo um i5 desse aí Agora, cara, 200 reais O cara tá vendendo o bagulho Tá metendo essa mesmo De maluco, velho Tem conectado dois monitores Um teclado E um mouse E eu coloquei ele pra funcionar Onde eu trabalho aqui, tá? Essa TV Box bombada Tem um core i5 De 11ª geração 16 GB de memória RAM E 512 GB de SSD Se liga O SSD M2 A plaquinha de Porra Notebook 16 GB E nós temos espaço pra colocar mais uma placa de memória E aqui nós temos uma entrada SATA Dois USB 3.0 na frente Entradas de fone P2 Um USB tipo C Dois USB 3.0 atrás Uma entrada de display porte Não é possível Uma HDMI Uma entrada de cabo de rede Entrada na fone Não é possível não, velho Qual que eu Eu quero comprar Eu quero comprar Só pra saber Onde eu vou me fuder Calvície só se resolve Com um implante Que nada Olha só isso aqui Que eu descobri Eu quero comprar Só pra saber Aonde vai tá o segredo Aonde que eu vou tomar no cu Naquela ali Como que um SSD Um M2 Como é que o cara tá vendendo aquilo ali Por 197 reais, velho Vai chegar um pedaço de tijolo mesmo Só pode, velho Tem 12 vezes aonde Não tem nada escrito 12 vezes ali Eu não gosto desse lugar não Eu não sou muito fã desse lugar não Então a gente vai Vamos começar macio Eu coloquei 10 reais no seu Sô, Zampa Tu não dou 10 reais em mim, Zampa? Só? Olha, peraí, velho Você vai Por quê? Eu sou pobre Eu jogo um pouco, velho Cada um joga na sua medida de jogo Eu não gosto dessa Eu não gosto dessa Desse, desse lado, velho Eu gosto do lado Onde tá o Zaza, velho Ei, ei Esse lugar é bom, paixão Ei, ei, ei Filha da puta, velho Eu vou, eu vou Eu vou virar todos os orixás Contra você agora, Vitor Sem dubliar, sem nada Todos Peraí, mano Zampa, Zampa Eu sim Caralho, Vitor Eu sei que que hoje Eu não sei Cara, vou fazer o jutsu do 12 É agora pra você É tudo ou nada Nossa, sim E é um 12 com um 10 ali Vai ser maravilhoso Quem? Filha da puta Toma Filha da puta Me não cunha, seu bosta Mano, é um 10 Meu irmão Caralho, velho Filha do 12, né, velho Eu fiquei até calado Vou nem contrariar o Zampa Que tá mal, Capitão Do porra Do menicu, Vitor Capitão, tá aí, Capitão Do menicu Do menicu, meu Vitor Caralho Meu Deus, o povo Deve estar na cagadeira Do fim da peste agora Do cu é doido E aí o homem tá seco Estão nesse exato momento Olha, que é todo o dinheiro, Vitor Do menicu E aí, Vitor Quem é o pobrão agora? Falei que é agora, Vitor Se é agora, é agora, meu irmão É agora É agora Se eu falei, tá falado Se é agora, eu vou Eu vou do Zampa Vou com o Zampa louco Não, eu falei que é agora Mas vai ganhar Não pra você fazer a merda De dubliar, Vitor Ah, Zampa Cara, tá garantido Você vai dubliar Ah, Zampa Você não tinha me dito, não Eu falei O que? Você falou É agora, ninguém Agora é botar dinheiro Ah não, mano Ah não Ah não Ah não Ah não Ah não, Jesus Meu Deus, cara Como pode ser tão O Merencio não pediu carta, cara O Merencio me fudeu Agora a culpa é do Merencio, véi Agora a culpa é do Merencio, mano Meu Deus Olha aí, cara O Merencio fudeu O meu doble, cara Como que um ser humano Pode nascer Tão desprovido De qualquer capacidade Véi São 100 mil anos De evolução, véi Cara, há 4 mil anos atrás Os caras estavam no Egito Construindo pirâmide Hoje você não consegue Fazer um raciocínio básico Básico Isso é muito É muito duro, véi Sabe? É, né? Pô, tá vendo? Tá vendo? Eu melhorei, véi Eu sou uma pessoa melhor Tô falando, véi Esse cara aí Porra Vamos, você vai no Detal Que pôr de Detal, Andrés Por que caralho Eu vou em Detal, véi Eu nem gosto de ficar em pé, meu irmão Eu não gosto de gente Muvuco Tá ligado? Empurra, empurra Cerveja quente É, e show é coisa de gente jovem Coisa de gente dinâmica Meu irmão Depois de uma certa idade, véi Depois de uma certa vivência na sua vida Você começa a perceber Você começa a ir em botequinho Ficar sentado Casa de amigo Fazer churrasco Motel Tá ligado? Com a mulher que você nem gosta muito E coisa Você só quer ela por ali Em meio de companhia Porque ela não cobra Nada Sabe? Só pra você ficar indo pra sauna E coisa Banheira Quanto custa o ingresso Pra porra de um Lula Palooza desse aí? Dois mil reais Uma cerveja lá dentro Seis centos e treze real Isso aí É tipo assim Você pode escolher Botar na conta da caneta Isso aí dá pelo menos Umas doze a quinze noites De motel braba Braba Isso aí dá Dá o quê? Vinte a trinta tanques de gasolina Do seu carro Pra você dar umas voltas Legal aí Isso aí Dá aí De coisa De Quarenta a cinquenta Peças de picanha Entendendo? É uma questão de Saber o que você tá investindo Mas obrigado Sempre confiei em você Caralho O que que eu tô Eu sempre acreditei no Vito Foda-se Quem caralho vai construir pirâmide Pra quem não serve pra nada Aquelas merda Porra Povo burro Na peste Fica lá Com as porra Sei lá De pedra Inútil Vem rapaz Pô Mete a feia Ô Zé Esse que tá postando aí Néu Cali Cadê? Não Cali é gigante Não Cali não aparece na câmera Cali É Amiga Essa bruxa aí dá pra fazer um Tá postando ela Marcelão Ê Essa bruxa aí dá pra fazer uma bagunça Que que é isso Ô patinho de sapadeza Tem uma varinha pra ela aqui Pra ela fazer bruxaria O papelão dela aí É o marizão ali Coisa aquele sorriso de Tá vendo? Ô Zafa Ó Ela só tá pensando A varinha Zafa Ô Zafa Como é que é a risada Zafa? Só precisa da minha Marinha Ô Zafa Naquela da Chilipim Você tinha quantos anos? Ali naquela época Eu comi a sua mãe Diga Foi por aí mesmo Era na época Eu tava pegando a sua mãe Pegou a estrela solitária Véi Olha lá a tossida dela Que mentirosa Olha ali O bão é que tá de cartola Tudo bonito Aí já começa Fica careca Rasgado Né véi Vai se fodendo inteiro Até o chifre aqui Já foi pedaço Olha como ela tá rindo da gente Ela tá rindo da gente Aquilo ali foi um vingar De um Levi Rô Olha lá Não, não, não Saia de mim Cogurus Abraça a estrela Cogurus Não Abraça a estrela Cogurus Meu Deus O Merence tá arriscado Não, né 25 pontos Ele tá tranquilo Ele tá corajoso Olha Bombeiro Meio até na câmera do Vito Bombeiro Pega esse carro aqui Bombeiro, Vito Eu vou até que aumenta a minha Eita pé Vito não brinca, mano Pra brincando aí Pega o carro Vem bombeiro Eu ia pegar aquele caminhão Que tava ali Mas o caminhão não pega não Calma, Zofa Agora que eu vejo A cara do Vito É verdade Isso aí foi aquela vez Em Verdance Que ele tentou pegar Um caminhão Que era do cenário Isso é antigo Pra caralho Foi num campeonato Meu Deus do céu E ele ficou dando volta No caminhão E o caminhão tinha até Aquelas bagulho Aqueles bagulhos De estabilidade Assim, ó Tipo uma caterpila É um tijolo, velho Você viu aquele caminhão ali Não viu? Viu Você viu o caminhão ali, né, velho? Caraca, eu tô vendo a cara Desse pau do fundo Olha a cara de rapariga dele Que ele tava fazendo merda Caralho Sai daí, Fábio Tu levou o tiro daí de cima Animal Meu Deus Cala a boca, viado Doaram no caralho Caralho É isso, Fábio É isso Vai daí, tem gente A placa A placa Cala a boca, viado Cala a boca, meu Deus Vai, vai Vai Fábio Meu Deus Cadê a Thalita Fernanda? É foda Morreu, tem um cara aí perto, Fábio Pelo amor de Deus O Russo tá gritando É, eu vou ouvir o cara Que eu sempre parando gritando Meu Deus O Fábio quase ganhou Ai, meu Deus do céu, velho Como é que tá na goia Que vocês não querem que eu ganhe, caralho Vocês não querem que eu ganhe Simples Meu amigo Que porra é essa, velho A gente tá onde, velho? A gente tá na Twitch Ou na CBN Cala a boca Parece rodeio, velho Pelo amor de Deus Parece aqueles leilão de gado americano Um caralho de segundo Filha É foda, né? Uma puta Vou pegar uma Coca ali Ela tomava Coca-Cola Ofendia os amigos Era uma pessoa muito pior, velho Eu melhorei Obrigado Caralho, velho Que tristeza Pô, eu só queria interagir com meus amigos Eu queria ter uma conversa fluida Aí, ó Atira, Vitor Com o sniper Atira, Vitor Aqui houve o capitão Aí, eu vou ouvir 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 O animal Pra quê? Eu tava bem Eu ia sair ali Ninguém me via Pegar os caras E vou ouvir Aqui, meu Aqui, meu Aqui, meu Eu Tá entendendo? A gente tem que ir lá Entrar dentro da casa Mamãe, eu falhei Como pessoa Pelos Os conselhos que a senhora me falou Escolha bem suas amizades Eu sou amigo De um maconheiro De Minas Gerais Esse dia é burro Não Eu só tô desabafando Porque eu tô com raiva desse lastro Por um cara ser tão burro Meu Deus, que homem burro Tá ligado a consciência do Pinóquio? Não, mas que coisa é isso Pega É o lado ruim do ser humano É o lado oposto De tudo que o cara que acredita é ele Chega lá, ele aqui, ó Desgraçado E vira do cara Eu sou amigo A gente tem que ficar jogando de três O tempo inteirinho O pior é que ele matou, véi Uns caras ali, vende E o Fábio já caiu morto É, o Fábio eu nem vi também Que o inútil Zanfa, da próxima vez Zanfa, da próxima vez Cuida do teu jogo Vito, você tem uma função Não, não, Vito, Vito não Não fale meu nome não Evite, evite Olha, você tem uma função só Atirar com essa bosta desse sniper Então faça ela e calha a boca Vamos estabelecer uma regra Quando o Zanfa der a cal Ignore, deixa ele sozinho Vá pro outro lado É, ignore, ignore Você percebeu que ele Ele sozinho Matou o time Matou o time, meu Não prestou de ninguém Vito Não, não, não Cara, vamos estabelecer aqui também Uma lógica Não, 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 não Não, não, não Calha a boca Você calha a boca Fábio, fábio, fábio Fábio, fábio Tem que mudar, cara Quarenta anos, três anos Nós tamamos aqui Eu sei, eu tenho que mudar É parar de lhe ouvir É lhe ignorar Porque você é um tumor Tudo o que você faz Dá merda Caralho, eu pego pesado Eu pego pesado Toda a cal que você dá Dá merda Pegou um veículo Dá merda Você é a ai Um sniper Três caras em cima do morro E um no aberto Não faz absolutamente diferença Eu derrubei um cara Que tava atirando em você Filho da puta Mentira Filho da puta É, foi, fábio Fábio Vai lá Pega no chifre dele Chupa o pau dele Senta no colo dele E rebola Bota o chifre dele Na caçamba do teu Eu tô cansado desse time aqui Tá bom, pô Vai jogar com o Sputnik lá O Dias Eu iria Eu iria Mas ele foi banido Do New World A gente não quer nada assim Não, Vitor Você, calha a sua boca Que eu tô tendo uma briga aqui Com o Fábio Você, calha a sua boca Não tem briga lá Você tá errado, meu amigo O cara é um jogo de 300 reais E você não tem a vontade De pegar E botar na pica do carrinho Pra estar aceitado E o valor que você dá O valor que você dá Pros amigos É ficar falando de sexy shopping Enquanto seu amigo Tá no chão sangrando Beleza Que pôr do sexy shopping Não sei o que Pau no seu cu, meu irmão Ajuda nós Nós tá morrendo Os caras tão batendo na gente Eu nem sei que rolê é esse Sexy Shopping A camisa da fila é o foda, né Pra tomar no cu Eu quero que o Vitor tome no cu Zanfa Oi A gente só queria sua presença Tem que botar pra analisar Num panorama Quem é Zanfa? Por que que eu tô sendo acusado aqui De tudo de novo? Por que você simplesmente Queria trocar a gente Por que que é porque ele é no new team Que torcendo de streaming Porque se a gente parar pra analisar Tirar proveito de você Não tem como que você é um drogado de merda, véio Vocês tão carentes? Vocês querem ver? Eu tenho que concordar, vou ver Eu vi duas lá e o Fábio se lamentando Agora é você Que não tinha amigos para jogar É Que o amigo que tinha aqui não veio jogar É Hoje vamos testar o colchão eleito O melhor no teste realizado pela Proteste Brasil Caraca, essa mulher parece que tá travada, véio Esse colchão aí não deve ser bom, não, véio A mulher tá dura pra porra, véio Vamos ver A Emma te oferece 100 noites pra testar Olha isso, nem a cara dela mexe direito, véio Nem a boca dela mexe direito esse colchão aí Não deve ser bom, não Trava até a boca, imagina o resto O cara tá encoxando o colchão aqui, véio Peraí, tá cada vez pior essa propaganda de colchão aqui A mulher parece que tem 40kg de botox E o cara tá encoxando o colchão? A camada do colchão tem uma função específica E entre essas camadas Nossa, o cara é ela, desculpa Desculpa É que a mágica acontece A primeira camada é composta da espuma ErgoCell Que além de ser responsável por proporcionar a sensação de conforto e frescor Ela permite que uma parte do colchão comprima sem afetar as outras Caraca Nossa, véio Assim, longe de mim até porque eu sou uma péssima pessoa pra apresentar as coisas também Mas ela... Nossa A segunda camada é composta de espuma viscoelástica Conhecida popularmente como a espuma da NASA Ela tem memória adaptável Distribui perfeitamente a pressão se adaptando ao corpo E liberando o estresse acumulado durante o dia A espuma libera o estresse Como que caralhos a espuma Libera o estresse FABO! Eu não tô... FABO CÚ, GURU É que eu... 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 Eu vejo o ZAD Eu dou dinheiro pras pessoas Que faz os vídeos Assistindo e reagindo ao ZAD dos vídeos que eu tô roubando dinheiro Entendeu? É uma... É uma... Uma forma O parasita Pra viver Ele tem que manter o hospedeiro vivo Entendeu? Fim cabaure Na última camada A espuma de suporte garante que... Agora, como que caralhos a espuma libera o estresse? Qualquer que seja a posição que você queira dormir Uma contrapressão é feita pra suportar confortavelmente sua zona lombar Por último, essas espumas são envolvidas numa capa removível Super macia e lavável Ela permite que você sinta todos... Não, pera aí Aquilo tudo lá de camada é aquele... É aquela... É aquele pão de forma ali Os benefícios do seu colchão Além de proteger... Isso aqui? Esse tungletinho aqui? Esse pingling? Esse pãozinho de forma aqui Que tá esse tanto de camada aí dentro Porra nenhuma Isso é um colchonete Sujou, lavou Não dá vontade de colocar os lençóis De tão elegante que é o colchão Caramba A espuma ErgoCell é extremadamente confortável E garante frescor a noite toda Além de evitar a transferência de movimento Mesmo que o seu parceiro tenha um sono agitado Você não vai sentir nada É feito com materiais de qualidade top Se adapta a todo tipo de corpo Possui uma capa removível e lavável Oferece 100 noites de teste E pode ser colocada em qualquer tipo de cama Nossa conclusão... Cara, meu sonho era ser maluco, sabe? Meu sonho era ser maluco Pegar essas paradas Todo mundo fala Já viu? É compre o nosso produto E se você não gostar Garantirmos o seu dinheiro de volta Eu ia viver de devolver as coisas Eu ia comprar o colchão Dormir 100 dias Devolver Comprar Pegar de outra marca Viver mais 100 dias Devolver Aí compra não sei o que Devolve Pega o dinheiro de volta Compra curso Faz o curso Não fala depois de 60 dias Que não gostou O dinheiro de volta Ia viver Devolvendo dinheiro Para os outros E pegando dinheiro de volta E fazendo tudo Sempre tem essa Sempre tem essa Amamos a Ema E tudo sobre ela Ah Ok Tá bom Ela não vai morrer É agora que ela vai morrer Nesses prédios aqui Fafulho lá Ó Fafulho Já estão lá em cima Já estão lá em cima Já estão lá em cima Era só deixar a gente na safe Chegou perto da safe Ficava Ficava Mas você levou a gente pro prédio Era só parar a porra do carro A gente tá na sua carro Seja pelo menos inteligente Uma vez em sua vida Maconheiro burro Chegou na beira da safe Ficava Porque sabe que ali Tem gente Aí o animal Leva a gente sempre pra morte Toda vez que o Zofa dirige Essa porra desse carro Leva a gente pra morte É carro e caminhão É um cara que tem um cérebro Não é à toa que ele parou a faculdade É porque ele não conseguia mais assimilar assunto E tão burro que essa porra é Caraca Caralho Foi longo, né? Era só deixar a gente ali na safe Aí o animal quer ir pra dentro da porra do prédio Amigo, a sua vida A minha vida é uma desgraça Depois que eu lhe conheci, meu amigo Era melhor a morte Eu que te comprei Ah, eu que te comprei Eu que eu levo você onde eu quiser Igual cachorro Tá? Se você quiser ir aonde você quer Você se compre da próxima vez Mas como eu te comprei E eu comprei o seu loadout Tudo que você tá usando é tipo filho Você vai aonde eu quiser Eu tenho um ponto Eu tenho um ponto forte aqui, velho Uma argumentação boa A porra Vamos no seu buro Porque eu fui lá Comprei você Comprei Fábio Comprei loadout Eu tive que quebrar a janela, tá? Ah não Me bugaram dentro do carro, velho Tem uma caixa Caixa menina Tem umas snipers lá Eu tô bugado no carro Time Me ajuda Se vira Sai Faz seus rolos aí, porra Puxa A porra do Fábio no carro Ah não Lembro desse dia Eu lembro desse dia, velho Eu acho que foi Bem no começo do Warzone 2 Aí Primeiro? Não, mano Como é que vocês morreram, velho? Antes das granadas Ah não, piada Só tem um amigo nessa porra aqui Que é o Vitor mesmo Vai tomar no pus, mano Não, isso não é real, não Isso não é real, não Não, não, não O que eu fiz? Qual que é a minha culpa nessa merda? O que eu tenho que... Você deixou morrer, filho da puta O que eu tenho que morrer? Se tivesse vindo na hora que eu lhe chamei Eu não tinha morrido, não Ah Não O que eu tenho que estar morrendo Eu jogo é fogo em você Ah Eu fui afastar o carro da parede Que era pra o Fábio poder sair, né O cupom LARÁPIO aqui atrás Porque o chifre me achou, velho O que eu fiz? Qual a cara diferente? Eu tô fredido, eu tô gordo Eu tô um chifre Dá pra puta que pariu, velho Corta a porra do chifre emagre Sai do carro, filha Peraí, velho Peraí, velho Eu era tô falando, velho Olha aí Peraí, era pior, velho Era um ser humano piorado Caralho Era um ser humano piorado Caralho Vitor Carvalho, obrigado Tem como não rir dos vídeos da Alex Não, velho Tomar no cu Tchau, tchau Tchau, tchau